Não, não há outro Deus De poder e glória e tanto amor Não, pra que mentir Se não tem outro jeito pra sua dor Não adianta procurar, não vá procurar É inútil, pois não vai encontrar É inútil, pois não vai encontrar Pois o alvo de sua vitória Pois o alvo de sua vitória É o Senhor e Deus Jeová Ele criou a terra e o céu Fez os campos, fez o mel E a abelha tirada a flor E tem poder sobre a vida e a morte Da humanidade a sorte Nesse mundo sem amor Ele criou a terra e o céu Fez os campos, fez o mel Fez os campos, fez o mel E a abelha tirada a flor E tem poder sobre a vida e a morte Da humanidade a sorte Nesse mundo sem amor E tem poder sobre a vida e a morte E tem poder sobre a vida e a morte E tem poder sobre a vida e a morte Não, se não amanhecer Um lindo dia Deus proverá, proverá Cante e louve a Deus E o sofrimento seu Se esvaziará Assim será Deus de honra, batalha e vitória Deus de honra, batalha e vitória Sua história nunca mudará Sua história nunca mudará Será sempre o Senhor dos senhores Será sempre o Senhor dos senhores Nosso Senhor e Deus Jeová Ele criou a terra e o céu Fez os campos, fez o mel E a abelha tirada a flor E tem poder sobre a vida e a morte Sobre a vida e a morte Da humanidade a sorte Nesse mundo sem amor Ele criou a terra e o céu Fez os campos, fez o mel E a abelha tirada a flor E tem poder sobre a vida e a morte Da humanidade a sorte Desse mundo sem amor Subtitulado por t